O Fundo Monetário Internacional defendeu que as autoridades capo-verdianas têm sido apropriadamente proativas na abordagem do impacto da pandemia por meio de programas de proteção social, bem como de medidas da política fiscal e monetária. Conclusão saída após o Conselho Executivo do FMI, concluir a segunda avaliação ao abrigo do Instrumento da Coordenação de Políticas para a Gap Verde. Aponta também que a implementação das políticas e reformas durante este período difícil da pandemia serviu para apoiar a estabilidade macroeconómica, por isso o desempenho ao abrigo do Instrumento da Coordenação de Políticas continuou positivo. Diz que todas as medidas quantitativas até a final de março foram cumpridas, com exceção do objetivo da coleta fiscal, que foi falhado por pouco devido ao impacto econômico da Covid-19, e todas as metas relativas às reformas foram observadas até a final de junho, expectuando as insensões fiscais que foram parcialmente cumpridas. Ainda o FMI mantém a previsão de uma recessão de 6,8 este ano e de um crescimento de 4,5 em 2021. Por fim, destaca que, dadas as perspectivas econômicas altamente incertas e os riscos para a sustentabilidade da dívida, uma implementação sólida e um monitoramento próximo de políticas e reformas fortes serão fundamentais no ambiente pós-pandemia. Legenda Adriana Zanotto